Olha que loucura que vai acontecer somente nesse sábado aqui no Grupo Ford Naveza, aqui na loja em Guarulhos. É a primeira vez que o Grupo Ford Naveza faz esse grande evento, mas só pra zero quilômetro você vai entender. Com certeza. Olha só. Igor, somente nesse sábado, evento pregão de guerra, a maior venda de veículos zero quilômetro no Brasil. Você, cliente especial, ligue que eu encamerei um QR Code para você participar desse grande evento que será fechado. Mas vamos supor que você, ah, não deu pra ligar, mas é o seguinte, você vem até aqui na loja em Guarulhos, fala que veio na TV Gazeta e aí você vai liberar o cara. Com certeza. Poxa, lógico. O que vai acontecer? A gente nem vai passar preço pra você hoje, mas só nesse sábado, preços e condições que eles jamais fizeram na história do Grupo Ford Naveza, então quer dizer, toda a linha zero que é o grupo da Ford. Com certeza. Vamos mostrar aqui. Preços totalmente diferenciados. Ó, você vai, quer fazer um teste de drive, por exemplo, na Ranger? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Quer fazer no K, por exemplo? Ah, eu quero conhecer o K. Venha fazer um teste de drive no Ford K. Minha Fiesta. Fiesta. Tenho Ranger. EcoSport. EcoSport. Toda a linha Ford zero quilômetro pra você somente neste sábado. É um evento seleto. Você já liga agora pra você receber esse QR Code ou você pode vir aqui direto, mas tem que falar aqui na TV Gazeta. Ah, quer ser me novo? Só no domingo. Só no domingo. Então anota o endereço aqui, vai lá. Avenida Antônio de Souza, 736, telefone 4750-2875. Grande evento só neste sábado.